Glock com roupa, dois pétis de trinta Sempre tocada, eu a nossa família Só da favela, mergulho, sou cria Bitch, safada, piti putaria Glock com roupa, dois pétis de trinta Sempre tocada, piti putaria Só da favela, mergulho, sou cria Bitch, piti putaria Cadê? Ela late quando vê Rote vai lhe passando Rachixe pakistanês, eu sempre tô carburando Glock com trinta, tiro tá mandado Eu tô apertando Bitch, tá criminoso, a bunda Ela vem jogando Os manos metem bala, toco, mete bala Toco o dedo no gatilho, meto muita bala na sua cara Pra porra é tu cara, te mando pra vala Tu tá muito enganada, se ela já que eu sou babá Essa mina safada, me mamão na sala Rebolou gostoso, jogou na minha cara Vem noite quadro, aí vendendo pra puxar cadelo I'm coming home, I'm coming home Tell the world I'm coming home Let the world I'm coming home